E tu todo o meu lado estás A cambio de tua amistad Jove a neve a ti Solamente a ti Pois nada que más en tu lugar Me abrazarás con tanto amor Guíame Señor, me regreso a ti Dá-me a ti Señor, te necesito Te anhelo a ti Dime que cerca estás Te anhelo a ti Señor, te necesito Te anhelo a ti Dime que cerca estás Dime a ti Dime a ti No me dejes ir No me dejes ir No rindo todas las malas A cambio de tua amistad Dios, te anhelo a ti E somente a ti As animais em pulo lugar Me abraçará com tanto amor Me anhelo, Senhor, me anhelo a ti, me anhelo a ti. Senhor, me anhelo, me anhelo a ti, me anhelo a ti. Senhor, me anhelo, me anhelo a ti, me anhelo a ti. Senhor, me anhelo, me anhelo a ti. Dime que cerca estás, me anhelo a ti. Senhor, me anhelo, me anhelo a ti. Dime que cerca estás. 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 Amém.